Olha gente, estou aqui hoje trazendo para você aqui, isso, super parceiro aqui do nosso canal, beleza? Olha só, a Zafirinha Kids está aqui esperando você, gente, com essas lindas blusas aqui, veste até o 8 anos, pessoal, ao preço de 10 reais no atacado, viu? A partir de 5 peças aqui, você vindo buscar aqui no banco, tá certo? Sai ao preço de 10 reais, já é atacado. Para envio, a partir de 20 peças, beleza? A Zafirinha Kids, olha só aí o contato já aí para você, pedir essa mercadoria, beleza? E a gente está aqui então, trazendo para você, pessoal que está aqui, ó, a gente está aqui, gente, na Rua do Meio aqui, na terceira etapa do Parque das Feiras, Parque das Feiras ali. E aqui então, aqui, é a Zafirinha Kids, que está aqui na Rua do Meio, aqui na terceira etapa do Parque das Feiras. Pessoal, olha só lá em cima a variedade que a gente tem para você em blusas infantil. Veste até 8 anos, é isso? Veste até 8 anos? Até 8 anos? Até tamanho 8 anos, pessoal. Olha só, até 8 anos, essa mercadoria aí veste a sua criança, você pode levar aí então para a sua confecção, para a sua loja. Esse é o tecido fio torcido, né? Fio torcido. Gente, olha só essa estampa da girafa, gente, ao preço de 10 reais no atacado aí, beleza? A partir de 5 peças aqui já sai no atacado. A partir de 20 peças, ele já faz entrega aí nas excursões, transportadoras, beleza? A Zafirinha Kids está aqui, olha o setor aí, pessoal, setor 7, C75 Box, é bem fácil aqui de você encontrar. Está aqui por trás do Parque das Feiras, na terceira etapa, e a gente está aqui esperando você. Então você já pede essa mercadoria, deixa eu trazer esse contato aqui, olha, para você, beleza? Trazer aqui, vai no Instagram também aí, porque tem bastante mercadoria aí, beleza? Contato já aí então para você pedir essa mercadoria, 0819-892112-49, está também no Instagram, beleza? Está no Moda Center também? Acho que esse tem box no Moda Center, deixa eu só conferir aqui. No Moda Center está também? Está no Moda Center? Só aqui em Toritama, não é isso, pessoal? Mas faz entrega no Moda Center, né? Faz entrega. Acima de 20 peças, entrega no Moda Center, gente. Então aí você pede essa mercadoria, leva aí para a sua loja, para o seu comércio, e leva aqui então, Zafirinha Kids. Pessoal, isso é tudo variedades, estampas, sempre inovando aqui, e esse pessoal está com você. E é parceiro aqui do nosso canal, também do nosso Instagram, Vendas Toritama e Região. Olha, tudo nos padrão aqui, gente. Então aí você confere a Zafirinha Kids, está aqui esperando você em Toritama, beleza? Abração para você, sucesso sempre, estamos juntos aí. Vamos aqui. Olá pessoal, estou aqui hoje chegando aqui, ó, na quarta etapa do Parque das Feiras, para conferir aqui com você a Maria Bonita Atacado, pessoal. Maria Bonita Atacado está aqui esperando você com essas lindas roupas aqui, no Parque das Feiras em Toritama. Olha, estamos aqui esperando você com blazes, blusas, ao preço de R$15,00. Peças a partir de R$15,00 a gente tem aqui para você. No tecido, olha só, tecido viscolinho forrado, pessoal. Olha só, R$15,00 aqui, esse cropped. O short também está de R$15,00. Tem os vestidinhos aqui, pessoal, olha só. Aqui é o preço de R$30,00. A gente tem aqui para você também. Olha isso aqui, gente, como está bonito, hein? Ao preço de R$30,00 também. Tem ele aqui, ó, nessa estampa aqui, gente, ao preço de R$15,00. Temos os shorts aí. Lá em cima tem as variedades também aí para você. A feira de Toritama aqui, esse pessoal está atendendo você na quarta etapa do Parque das Feiras. Estamos aqui no térreo aqui do Parque das Feiras esperando você, tá certo? Blusas ao preço de R$15,00. Qualquer uma dessa ali em cima, ó. No viscolinho ao preço de R$15,00. A gente tem para você aqui na Maria Bonita Atacado. Está esperando você. Olha só, galera, lá em cima o pessoal está aqui vendendo. A gente está aqui na feira de Toritama, feira livre aqui, esperando você, beleza? Só lembrando que você, olha só, gente, esse aqui está muito legal aí. Ao preço de, olha só, R$15,00 a blusa, R$30,00, R$40,00 aí. A gente tem R$45,00 a gente tem aí para você esse conjunto aí, saia e cropped, beleza? Tem também os blazes ao preço de R$25,00, pessoal. R$25,00 aí então para você. A Maria Bonita Atacado está aqui esperando você. Deixa eu passar aqui o contato. Lembrando que ele está aí com a gente também no Instagram, beleza? Está aí no Instagram. Olha só aí o contato aqui, ó, para você. Contato aqui para você, 0819-9525-0390. Para você aqui do nosso canal Vendas Toritama e Região, você pede essa mercadoria aí pelo WhatsApp. Lá no Instagram tem também o Instagram deles, Maria Bonita Atacado, viu? Está aí esperando você com essas ótimas mercadorias. Olha só, gente, lá em cima a variedade que a gente tem aqui para você, beleza? Faz entrega e excursões? Entrega e excursões? A partir de quantas peças? A partir de 10 peças. 10 peças, não é isso? Pronto, pessoal, a partir de 10 peças nas excursões, transportadora também, não é isso? Transportadora, então aí você pede essa mercadoria pelo WhatsApp, também lá no Instagram, você confere aí. Toda semana tem novidades aí nesse fornecedor. Olha só as variedades e cores que a gente tem aqui para você. Esse aqui está de quanto? Confirmando aqui. R$40,00, pessoal. Olha só, R$40,00 com bojo, tecido Elvis Colinho, pessoal. Para você então aí que está chegando, conferindo aqui essa mercadoria, está muito legal para você levar aí para a sua confecção, para o seu comércio, está certo? E você confere aqui no Vendas Toritama em região. Abração para você então aí, trazendo aqui a Maria Bonita Atacado. Gente, são várias cores para você levar aí para a sua loja, para o seu comércio. Olha só as cores, gente. Tem ele preto, tem blaze preto também? Tem também, não é isso? Tem também. Pessoal, essa estampa aqui está fazendo muito sucesso. A gente está trazendo aqui já para você a Maria Bonita Atacado. Tem essas estampas já aqui para você, está certo? Em vestidos, tem também as calças, está certo? E para você que está chegando aí então, fala que veio aqui no Vendas Toritama em região. Pede essa mercadoria. A gente está aqui na quarta etapa no Parque das Feiras esperando você. Então, deixa eu trazer aqui o box. Olha só. Setor 4. Setor 4, 054, que é o box deles. Está aqui esperando você. Beleza? Então a gente abraça você e agradece aqui pelo carinho. E estamos juntos aí então, trazendo para você a Maria Bonita Atacado com essas lindas roupas aí então, para você, para a sua loja, para a sua confecção. Abração para você, sucesso sempre. Estamos juntos. Valeu então. Oi gente, estamos aqui hoje trazendo para você fornecedores do iShop Toritama. Pessoal, trazendo aqui Isaac Moda Feminina. Galera, para você que está chegando aí então em nosso canal Vendas Toritama em região, qualquer uma dessas peças aí está ao preço de R$25,00. Qualquer vestido desse aí, gente, é R$25,00. Esse aqui, está de R$25,00. Vestido lá em cima de R$25,00. Beleza? Olha só aqui, gente, a variedade que a gente tem para você. Olha só esse vestido. Ao preço de R$25,00. A gente tem aqui para você também esse fornecedor. A Isaac Moda Feminina está aqui esperando você com essas ótimas mercadorias. Olha só então aqui, o contato já aí para você pedir essa mercadoria. Está no Moda Center também? Olha galera, Moda Center, está aí também esse fornecedor. 0819-9154-1416. Está aqui no Moda Center, está também aqui em Toritama. A partir de 10 peças, 10 peças, entregue instruções? Entregue não instruções, a partir de 10 peças. O tecido é o montaria? Montaria, ponto Roma e suplex. Ponto Roma e suplex, pessoal. Só tecido top, viu? Esse aqui está muito legal essa mercadoria. Gente, vestidos aí, PMG ou... G e GG. G e GG, é isso, pessoal? G e GG, R$25,00. A gente tem para você esse fornecedor. Está muito lindo aí essa mercadoria. Olha só esse vestido, gente. Ao preço de R$25,00. A gente tem aqui para você, nesse fornecedor. Olha esse vermelho aqui, gente. Para você. Tecido montaria aqui, ó. Tecido montaria, gente. Estamos aqui no iShop Toritama. Esperando você com essas ótimas mercadorias. Então, você leva aí novidades para a sua loja, para o seu comércio. Beleza? Então, aí leva aqui. A Isaac Moda Feminina está aqui esperando você. Peças ao preço de R$25,00. Peças ao preço de R$25,00. A gente tem aqui para você, nesse fornecedor. Então, vai conferindo aí, então. Tem o Instagram também, para você pedir essa mercadoria. Está certo? São parceiro aqui do nosso canal. Também do nosso Instagram. E você leva aí, então, Moda Feminina ao preço de R$25,00. Beleza? No iShop Toritama. Estamos aqui esperando você. Valeu, então. Oi, gente. Estou aqui hoje trazendo para você, super fornecedor aqui para você, a Travicção. Já é parceiro aí do nosso canal, pessoal. Galera que está chegando aí, então, a gente abraça você. Olha, peças ao preço a partir de R$25,00 a gente tem aqui para você. Olha só, gente. Shorts de R$25,00. Saias de R$25,00 também, pessoal. Como está bonita essa mercadoria, viu? A gente tem aqui para você a Travicção Jeans. Olha, com calças também, com cinta, tem ela normal aqui, ao preço de R$35,00. Com a cinta fica o preço de R$45,00. Beleza? A gente tem assim, ó. Mercadoria top aí para você. Lá em cima a gente tem aqui os meia-coxa, gente. Ao preço de R$25,00 também. Está certo? Veste até o R$46,00. Os meia-coxa ali em cima. Lá também ali. Beleza? Trazendo aqui para você. Ao preço de R$25,00. Meia-coxa até o R$46,00. Você tem a numeração aqui. A Travicção Jeans é parceira aí do nosso canal. Pode comprar. Com certeza aí eles entregam aqui para todo o Brasil. Nas excursões, transportadoras. Gente, está muito top aí essa mercadoria. O jeans em Lycra, pessoal. O acabamento, com certeza, como você está vendo aí, está bem legal o acabamento dessas peças. Olha só. Tudo nos padrão, viu? Etiqueta aqui Travicção Jeans. Então, aí você pede essa mercadoria. Leva aí para a sua loja, para o seu comércio. Calças aqui ao preço de R$35,00. Veste até o R$44,00. Está certo? Deixa eu trazer esse contato aqui para você. Trazendo já aqui o contato aí da Travicção. Está aqui a parceira do nosso canal, do nosso Instagram também. Venda Toritama e região. Contato aí para você. 0819-9291-0725. Está aqui na Galeria Charrete Modas. E também está aí na Feira Livre, aqui em Toritama, no Setor 2. Está aí esperando você com essas ótimas mercadorias. Pessoal, a partir de quantas peças entrega? 15 peças. Pessoal, 15 peças já está fazendo entregas aí. E aqui no banco, aqui lá no box, você pode vir aqui, que eles vendem aqui também no varejo. Beleza? Olha só. Lindas saias, calças. E você conferindo aqui no Vendas Toritama e região, esse super fornecedor, a Travicção Jeans, já é parceira aí. Então, pede essa mercadoria. É de confiança e eles entregam aí então nas excursões transportadoras aí para todo o Brasil. Beleza? Abração para você. Valeu, então.